E aí pessoal, aqui quem fala o Arkantz e sejam todos bem vindos, retornando aqui ao RimWorld No último episódio a gente tinha achado essa tumba aqui, aí até falaram bastante pessoas para colocar turrets aqui Mas eu não sei se vai aparecer aqueles bichos de ferro lá, esqueci o nome deles lá, tipo Alien, tá ligado Eu não acho que vai aparecer porque, vou vir até aqui só para ajudar ele Porque a gente está muito no começo do jogo e esses bichos eles não costumam aparecer no começo, tá ligado Então eu vou abrir, será que eu pego isso aqui para me defender com o que vai vir? Ah, falaram nos comentários para que serve, mas eu esqueci Tá, vem cá, não, active, não, eu não quero que você active, eu quero que você pegue Ah, anyway, vamos vir até aqui Vamos esperar o cara vir, tá cheio de deers, não deers, não é deers não Ok, Bucky, o que é Bucky, cara? Qual é a diferença de Bucky e Deer? Beleza Eu vou abrir e vamos ver no que vai dar, né? O Thiago está morto, caramba, né? Tinha esquecido que o Thiago estava morto Vai lá, cara, enterra ele O que eu consigo? Ah, tem que clicar nele Barring, beleza Mas se tudo der certo, a gente vai pegar novos colunistas aqui, né? Ou não, né? Ou a gente morre tudo, né? Não, se a gente morrer tudo aí, sei lá Tipo assim, eu não vou fazer tweets aqui Que vai levar o episódio todo E às vezes não termina nesse episódio Então eu quero mostrar pra vocês o que vai acontecer aqui hoje Se acontecer alguma merda muito grande aqui Mas muito grande aí Eu uso Eu uso um sistema de load Mas eu não vou fazer isso só pra emergência, sabe? Tipo Só pra passar rápido, entendeu? Que pode ser que não tenha nada aqui É isso que eu quero ver Ou só a minha morte Então eu vou abrir Vou ficar preparado pra correr Ai, ai, ai Fodeu Meu, quanto bicho, cara Mas pelo menos esse bicho aqui é fácil de matar Pior se fosse os robôs Pô, mas tá todo mundo morto, cara Pô, que merda, velho Tá todo mundo morto Pelo menos uma pessoa viva, né? Nenhuma, né? Tá o seguinte Os dois saem daqui Sai daqui Consegue Aí Eles tão brigando entre eles, cara WTF Por quê? Eles tão, tipo, louco, cara Ataca 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 Não deixa esse bicho chegar em mim Are you fucking kidding, right? Ah, esse cara não tem arma Que legal Achei que ele tinha arma Ele morreu Olha Ele tá vomitando, é isso? Ou ele morreu? Eita Ele pode passar pelas pedras Eu tinha esquecido isso Ó, acertou um tiro Morreu? Não, ele tá só inconsciente Mas faz o seguinte A gente precisa Deram uma dica muito boa, cara E eu tinha esquecido disso Tipo, a gente pega os corpos E a gente, tipo assim Corta as carnes Só que a gente não vai comer as carnes, né? A gente deixa elas bloqueadas E aí a gente vende as carnes, tá? Saca? Eu não tinha pensado nisso, cara É uma ideia muito legal Porque aí você vende as carnes das pessoas Tipo, quando assaltarem você Ao invés de só matar e enterrar Você vende as carnes Cara, é uma ideia muito legal Por quê que eu nunca tive essa ideia? Tá, é aqui Vou botar um desse bagulho desse aqui Pra vender as coisas aqui dentro E... Cadê a Fiona? Fiona, eu quero que você dê um sujeito de Howling Ela tem a faca, na verdade Galera, ela tinha que vir aqui matar esse bicho aqui Né? Mele ataque Esse bicho já tá morrendo Então não vai ter problema Aí eu já deslevoi um tiro Você faz o seguinte Vai lá dar um... Dar um Howling Ele vai me seguir Isso é bom Peraí Esse bicho tá vivo? Não, ele tá em choque Será que eu conseguiria... Eu consigo adestrar um bicho que tá em choque? Sei lá, eu não vou tentar, né? Caralho, ele tá vindo Não, mas ele consegue passar Eu vou mandar a Fiona, tá? Porque ela tem uma faca de plastil A faca de plastil é bem OP É o seguinte Você tá aqui já, né? Então, espera um pouquinho Aí Agora vai lá E dá um Howling Talvez eu vou dar um Howling nesses bichos aqui Porque eles vão virar comida, né? Tá vivo isso aqui ainda? Tá vivo Não, faz o seguinte Dá um... Aqui, ó Howling Porque esses bichos, eles viram comida, né? Ele vai atacar o bichinho Não, não é o nosso coelho, mas... Pelo menos eles vão se enfrentar, né? É isso, né? É, e ela vai pegar por trás agora Ó, meu Fiona é muito foda, cara Ela não levou... Ela não levou nada, cara Ela não levou um... Porra, é muito foda essa mina Dar um Howling aqui Beleza, no próximo dia A gente vai só pegar esse Howling aqui Desses animais que são comida, né? E esses humanos que a gente vai vender carne Depois vão pegar essas coisas Vamos desconstruir isso aqui também, né? Claim Não Ah, que legal Ele é meu Mas eu não consigo, tipo, tirar... Como é que eu posso dizer? Eu não consigo... Desmontar Seria legal se eu pudesse desmontar Porque isso aqui dá bastante ferro A gente vai usar essas paradas aqui na nossa nave Mas a gente tá precisando de... De ferro no momento Então eu vou mandar desconstruir tudo É, pessoal, minha tem um esqueleto aqui Eu esqueci de tirar o cara daqui Beleza, o nosso Thiago foi enterrado aqui A gente vai enterrar só os nossos... Só os nossos colunistas que morreram Tinha falado pra mim colocar um piso Quero ver onde é que tá esse piso que falaram Aqui, ó Esteletit Não sei o que que é Ele é um piso que... Digamos assim Ele é um piso pra hospital, tá ligado? Só que vai muito silver, cara Ele não tem tanto silver assim Mas provavelmente no futuro eu vou fazer sim, sabe? É que no momento não dá pra fazer Mas eu vou fazer O que que eu vou fazer também? Vou vir aqui em estrutura Eu vou passar o tempo rápido Não sei por que que tava lento Vamos esperar eles acordarem e... Pera aí, o meu cara tá machucado, não tá? Tá machucado, velho Vai lá Dá um treat nele Ah, que ele não pega nenhuma infecção, ué Porra, é só o que faltava, né? É o seguinte Você vai comer, né? Tá, depois que ela comer Tem pressão minha ou tá faltando energia? Cara Tá, não quero que tu dê butwing É, eu quero que você coma Alan colapsou de exaustão Tá, o cara tá bem cansado Mas termina aqui, cara Eu sei que tu consegue terminar Por que que tu pegou o melhor remédio? Ah, agora deixa, velho Aí, não Nada de butwing Nada de butwing Você vai lá Dá rauling Dá um rauling nesses bichos aqui É a questão mais importante Que é a comida Cara, não precisava de um remédio bom Mas agora já foi Ele já começou o serviço Cadê o scratch? Tá aqui o scratch É o seguinte Por que que você levantou? Ah, já, já cuidou É o seguinte Você Vai descansar, cara Como é que eu faço Pra descansar o cara? Alan Não, dá um sleep Não, dá um joy Aí eu acho que ele dorme No joy, correto? Não tenho certeza Mas eu acho que sim Dá, ele dorme Você vai consumir Beleza Depois que você consumir a comida Aí você vai lá pegar as coisas Aí Agora nada de butwing Pega aqui A gente precisa de uma cozinha maior, cara Tá ficando sem espaço já Essa agulha é muito rápida, cara Ela já vai lá Cortar já O seguinte Guarda lá a comida Vai lá pegar mais Tem bastante serviço pra fazer Não é uma pena, cara Que nenhum colunista serviu, né Pelo menos um A gente tá sem energia também Vocês notaram isso? Que tava faltando energia de noite Vou mandar fazer mais Dois painéis solares E mais duas baterias E é o seguinte O que eu ia fazer Eu acabei esquecendo É esse aqui, ó Esse aqui vai ser, por exemplo Nosso quarto médico, tá ligado? Vamos ver quantas camas cabem aqui Aqui vai ter uma parede Não, aqui vai ter uma parede Então vai ser um quarto Aí um espacinho Uns quatro quartos Eu queria mais, na verdade A não ser que eu faça o seguinte Eu precisava ter cinco quartos, cara Mas acho que quatro quartos serve, cara Porra Quatro quartos sendo utilizados ao mesmo tempo É demais, né Aqui a gente coloca uma parede A gente coloca uma porta aqui E onde é que tá a temperatura A gente coloca um cooler aqui Que a ideia é o seguinte A ideia é deixar essa área aqui Pra gente guardar os remédios Entende? Quando o cara for socorrer Ele já pega o remédio daqui De um lado Ele não precisa vir aqui na cozinha Pegar o remédio Saca? É bem mais prático Eu costumava fazer isso aqui Quando eu tinha No outro save meu Eu tinha uma fazenda Fazenda não Eu tinha uma área Onde eu guardava os animais E a comida ia estragar, né? Aí eu colocava a comida Numa mini geladeira, tá ligado? Mas aí Com o tempo foi crescendo Virou um freezer mesmo Só pros animais Vai lá Tem bastante coisa Pra vazia ainda Como assim? Carrot? O Cliped? É que esse animal Tá vivo ainda, né? Eu posso dar um rescue nele? Vamos ver o que a gente consegue Vazia, cara Será que se a gente Dá um rescue nele Ele vai Ele vai ser nosso aliado? Esse cara também tá vivo Ah, vamos testar, né? Não custa nada testar Vamos colocar só mais Umas camas de animais Aqui então Só pra fazer o teste Animal spotting Pode ser aqui fora mesmo Pode ser aqui fora Pode ser aqui fora Tem uma caminha aqui Mas é do scratch No lado da Fiona Beleza Beleza Você vai lá Butch me Não, não é butch me Rescue O que ele vai fazer com esse bicho, cara? Cara, eu vou tirar o negócio do Alan Que acho que ele já tá bem Ele vai levar pra lá Ele vai levar pra cama da Fiona Não, não, não Aqui Não, aqui Ah, cara Meu, tomara que esse animal Não fique louco e ataque, né? Bem que ele fizer isso, cara Ele vai estar do lado da Fiona Que tem uma faca de plastil Tá, Alan Vai lá É o seguinte A gente pode usar remédio nele Onde é que eu vejo pra usar remédio? Então vem cá Tchutinho Aqui, ó Por que ele não usa remédio, cara? Eu quero que você use remédio nele Aqui, ó Usa esse remédio Saca? A gente tem um bilhão desse remédio Ó, faltou energia, viu? Ó, a gente consegue tratar Mas ele não necessariamente Vai ser nosso companheiro Porque ele vai estar Ele ainda vai estar Como tem, tá ligado? Ó, mas ele levantou E não atacou, viu? Isso é um bom sinal Ó Ah, isso aqui vai morrer mesmo, cara Isso aqui não precisa dar threat, não Ou precisa É, ele disse que tem uma chance de De ser animal a atacar Porque ele é violento, né? Ah, faz o seguinte, cara Isso aqui Isso aqui não vamos tratar, não Como é que faz pra eu dizer Que ele vai matar ele? Tem um lugar, né? Eu sei que nos prisioneiros Tem um lugar que diz que Tipo, pra matar ele Mas eu acho que não aqui Vai Vai brincar, vai Espero que esse bicho Tenha um ataque, velho Tá Beleza Ele não vai atacar Se a gente não atacar Ele não vai atacar Isso é bom Vai dar um howling A gente tem que limpar Todas essas coisas ainda O que você vai fazer Você vai comer? Não Você come na volta E aí vamos pegar essas paradas aqui Falar pra mim Pra que serve isso aqui Mas eu esqueci, cara Eu acho que é tipo Você lança e deixa o inimigo louco, né? Alguma coisa assim E esses Coupos Eu também não sei Mas eu vou dar uma lida Na wikipedia Pra ver o que que é Pelo menos tem bastante carne, né? Tanto carne pra comer Quanto carne pra vender Isso é bom Aqui a nossa Essa prisão Aqui vai ser uma prisão compartilhada Como eu havia explicado Só garantir que o humano não tá aqui na mesa Não quero que eles comam os humanos Não Só crit, eu acho, né? Aqui? Não Aqui detalhes Humano não tem Beleza Aqui é o seguinte Na prisão compartilhada Eu vou ter um pasta nutriente Assim Não, assim Vou botar essa parada aqui assim Hopper Porque aí Tipo Eu só coloco comida aqui E os caras ficam servindo Durante vários dias Eu não preciso ficar voltando O problema é você ter uma prisão compartilhada Que os caras vão se matar, né? Mas não tem problema Porque Esses caras que estão aqui Ou eles vão ser vendidos Ou eles vão ser mortos Então não tem problema Se eles brigarem e se matarem É o seguinte Eu preciso fazer uma defesa boa Porque a gente tem bem pouco colunista O que você tem? Você tá estressada? Ela tá bem estressada, cara Mas já tá acabando o dia Calma Eu vou ter que fazer uma defesa bem grande Porque a gente só tem 3 colunistas, cara E se eu perder mais um colunista, cara Meu, vai ser foda, velho Então a gente tem que ter uma boa defesa Pra evitar que Que eles morram, tá ligado? A Fiona e o Alan Tão bem estressados Isso aqui, parei É pra isso que serve, então Tá, faz o seguinte O Alan tá Tá muito putaço com a vida Então Vamos dar a folga pra ele E a Fiona também Tá bem estressada Senão não dá, cara Eles vão ficar loucos A Fiona também Quero que alguém fique louco E comece a atacar Tá mais a Fiona, né Com a faca de plastil Será que ela começa a atacar? Fodeu Tá com uma infecção Que infecção que é essa, cara? Pronotun Não sei, cara Parece que é uma infecção Que eu não quero pegar ela Com certeza Esse bicho tá preso aqui, cara Por acaso? Por que você não sai da minha casa? Eu não quero mais você Mas ele vai morrer, cara Não tem o que fazer A gente vai ter que fazer Então, continuando A gente vai ter que fazer uma defesa bem forte Pra não evitar que a gente morra, tá ligado? Mas, pô Vai ser difícil fazer uma defesa Aqui nesse lugar Porque é muita coisa aberta Saca? Onde é que tá a turret aqui, ó? Tipo aqui Aqui a gente consegue Colocar uma defesa De boa Aí se o inimigo passar aqui pelo cantinho A gente consegue chamar a atenção dele Ele vem aqui E as turrets atacam Então dá pra colocar uma defesa aqui A gente vai ter bastante espaço aqui Pra utilizar Eu vou só apertar a pausa Aqui em cima Bem Aqui em cima é complicado A gente tem que colocar uma aqui Saca? Uma aqui assim Tipo, se o cara quiser passar por aqui Ele passa, tá? Ele vai quebrar Ele vai passar, é Mas eu acho que dá pra colocar uma defesa aqui E uma defesa maior aqui Então até agora são três defesas Correto? Dá pra botar uma quarta defesa aqui Várias turrets Aqui, olha só A gente coloca aqui E o cara aqui Ele passa, tá ligado? Esse é o problema Aqui também dá pra colocar Uma defesa bem grande Aqui já foi, correto? Já foi aqui, correto? Já, né? Falei uma defesa aqui assim, né? Uma defesa maior aqui assim E algumas turrets Só de emergência aqui Caso alguém passe Então é muita turrets É muito ferro Então já vou A gente quase não tem ferro Tá vendo? Olha só Tinha bastante ferro aqui Eu vou Os próximos episódios vai ser isso Eu vou coletar bastante ferro aqui Dos lugares E mandar construir Eu vou só terminar Essas construções aqui Que são as bases Digamos assim Da nossa base As bases da nossa base E aí vai ser o foco Totalmente em defesa Eu vou fazer aquela parada Lá de Do switch, né? Botar um switch aqui Pra desligar E só ligar Quando a gente precisar O ruim é que é o seguinte Quando a gente for atacado Em Sige Sige não É Quando a gente for atacado De De qualquer ataque De raid Eles demoram um tempo Então a gente consegue ir lá E ligar as nossas defesas Mas tem aqueles ataques Que são Tipo uns caras Que eles chegam voando Na nossa base Tá ligado? Que eles chegam Como se fossem uma nave Assim Aqueles caras Eles podem cair dentro Da nossa casa E lá não tem o que fazer, né? É atacar ou morrer Mas então é isso, pessoal O pessoal já ficou meio longo Obrigado pra quem assistiu Espero que vocês tenham gostado Meu nome é Arcantes E vejo vocês na próxima Até mais